Oi, você está no canal Cozinha Rápida e Fácil. Olha aqui o pão que eu acabei de preparar na batedeira cadência. O resultado é surpreendente. Vamos aos ingredientes. Você vai precisar de 10 gramas de fermento biológico seco, meia colher de sopa de açúcar, meia colher de sopa de sal, um ovo, um quarto de xícara de óleo de milho, meia colher de sopa de manteiga sem sal, 250 ml de água morna e 500 gramas de farinha de trigo. Poderá utilizar o óleo da sua preferência e substituir a manteiga por banha ou margarina. Coloque no bolo da batedeira a água morna em temperatura de banho de bebê, o fermento, o açúcar e bata rapidamente por um minuto para misturar bem. Adicione o óleo, o ovo, a manteiga, metade da farinha, e o sal. Bata mais 2 minutos e adicione o restante da farinha de trigo. Bata novamente, tendo cuidado para não forçar o motor e ir desligando a batedeira caso a massa enrole no gancho. Você vai perceber que essa massa vai ficar bem lisa em ponto de véu. Aí, retire da batedeira e coloque na bancada, sovando levemente até formar uma bola. Agora, você decide o formato do seu pãozinho. Se quiser, poderá fazer dois pães grandes ou mesmo um pão. Mas, eu decidi fazer dez pãezinhos pequenos de 90 gramas cada um. Mas, eu decidi fazer três pães grandes ou mesmo. Beijo aqui na bancada, aparezuste e coloquei no meio no mesmo. E pra vocês? Então, eu decidi fazer dois pães grandes ou menos de 20 minuto. pães grandes ouços que não precisam fazer. Agora, como você pode pegar, viremos, E as torcionei, e as torcionei. As torcionei com os dois também, e as torcionei com as torcionei com as torcionei com as torcionei com as torcionei. Agora é só colocar na assadeira untada, deixando uma distância entre eles, pois eles irão crescer. E o diferencial desse pão é que eu vou pincelar com água em temperatura ambiente e salpicar gergelim. Mas aqui no box de informações eu vou deixar para vocês outras sugestões de cobertura. Deixe crescer por uma hora ou até dobrar de volume. E leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos ou até dourar. E aí, gostou desse pãozinho? Conta aqui embaixo nos comentários com o que tu vai cobrir. Aproveita, se fizer, me marca lá no Instagram mostrando o teu pão que eu vou compartilhar nos stories. Beijos e até o próximo vídeo.